Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Em um vídeo publicado hoje nas redes sociais, o presidente da República, Michel Temer, afirmou que a continuidade da agenda de reformas do governo é resultado do respeito mútuo da harmonia e do diálogo constante mantido entre os três poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Minhas amigas e amigos, na última semana assistimos à demonstração da vitalidade da democracia brasileira com um funcionamento pleno e livre do Poder Judiciário. Essa força não surge do acaso. Ela é possível em razão do mandato conferido pela Constituição às instituições públicas. Desde o início de meu governo, tenho insistido que observemos os princípios fundamentais de independência e harmonia impostos pela Constituição Federal. Nas democracias modernas, nenhum poder impõe sua vontade ao outro. O único soberano é o povo e não um só dos poderes. E muito menos aqueles que eventualmente exerçam o poder. Sob o meu governo, o Executivo tem seguido fielmente essa determinação. Não interfiro nem permito a interferência indevida de um poder sobre o outro. Em hipótese alguma, nenhuma intermissão foi ou será consentida. A agenda de reformas é o resultado mais visível do respeito mútuo e do diálogo constante, mantido entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional. Meu governo, você sabe, tirou do papel reformas necessárias há décadas, sobre temas fundamentais para o crescimento justo e sustentável em nosso país. A presidência que busca ser democrática é aquela que conta com o apoio de uma base parlamentar unida em torno às medidas inadiáveis para transformar o presente e o futuro do Brasil. Meu apego à independência e harmonia entre os poderes tem resultados expressivos. As reformas promovidas já recolocaram nosso país nos trilhos do crescimento. Essas reformas promovem a modernização das relações trabalhistas e corrigem um sistema previdenciário injusto e desigual, combatendo todos os privilégios. Justamente no momento em que saímos da mais grave crise econômica de nossa história, quando havia sinais claros de que as reformas teriam maioria no Congresso Nacional, assacaram contra meu governo um conjunto de denúncias artificiais e montadas. O Estado Democrático de Direito não admite que as instituições públicas e seus responsáveis cometam ilegalidades sob qualquer justificativa ou motivo. Na democracia, a arbitrariedade tem nome. Chama-se ilegalidade. O caminho que conduz da justiça aos justiceiros é o mesmo caminho trágico que conduz da democracia à ditadura. Não permitirei que o Brasil trilhe esse caminho. Não vou esmorecer. Seguirei liderando o movimento em favor da aprovação da agenda de reformas econômicas, políticas e sociais que está recolocando o Brasil no caminho da prosperidade e do crescimento. Com o apoio do Congresso Nacional, espero obter vitórias importantes para o país nas próximas semanas, nos próximos tempos, tanto na modernização trabalhista quanto na reforma da Previdência. Com coragem, penso eu, e determinação, estou convencido de que alcançaremos nossos objetivos, retomar o crescimento e o emprego sobre bases sustentáveis e seguras do conjunto de reformas mais ambiciosas e necessárias das últimas décadas. O Brasil não pode esperar. O Brasil não vai parar. Balanço do Ministério da Saúde aponta que até o final da campanha de vacinação contra a gripe, 80% do público-alvo foi vacinado. A campanha terminou sexta-feira passada e na última semana o Ministério da Saúde disponibilizou a vacina para todas as faixas etárias. 1 milhão e 800 mil pessoas que não faziam parte do público-alvo se vacinaram. O objetivo da campanha deste ano era vacinar 90% do público-alvo. Pernambuco, Amapá e Paraná atingiram a meta. A região sul do país apresenta a maior cobertura vacinal, com mais de 80% seguida pelas regiões Nordeste e Centro-Oeste. Ao menos 500 mil jovens que completam 18 anos em 2017 devem se alistar no serviço militar obrigatório até o dia 30 de junho. A estimativa é do Ministério da Defesa. Quem perder o prazo tem que pagar multa e terá o seu processo de seleção adiado para o ano seguinte. A novidade deste ano é que todo o processo de registro e dispensa do serviço militar pode ser feito pela internet. Agora, o alistamento militar obrigatório, aquele que o jovem que completa 18 anos é convocado a fazer, está a um clique. Basta acessar o site. Lá você encontra o atalho para o alistamento. É só preencher o nome completo, local onde mora, data de nascimento e o número do CPF. E pronto! No mesmo endereço eletrônico, o jovem poderá acompanhar todo o processo e imprimir, se for o caso, o certificado de dispensa. Esse é um documento obrigatório que garante o direito a tirar passaporte, carteira de trabalho e assumir vaga em concurso público, por exemplo. Desde o ano passado, não é preciso o carimbo ou assinatura. O certificado de reservista emitido pela internet pode ser apresentado em qualquer situação. Portanto, a junta militar deve ser procurada apenas pelos jovens que não têm internet e por aqueles que moram no Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima ou no interior de São Paulo. Nestes locais, o serviço online ainda não está disponível. Regiões de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul sofrem com fortes chuvas. Os ministros do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, e da Integração Nacional, Hélder Barbalho, sobrevoaram hoje os dois estados para ver de perto a situação. Um sobrevoo para analisar o tamanho do estrago. Tanto Santa Catarina quanto o Rio Grande do Sul sofrem com as chuvas e enchentes. Pelo menos 100 cidades catarinenses e quase 200 municípios gaúchos já relataram algum tipo de dano nos últimos dias. Os ministros do Desenvolvimento Social e Agrário e da Integração Nacional também se reuniram com as equipes estaduais de defesa civil. Hélder Barbalho adiantou apoio do governo federal para atender a população afetada. Nós estamos à disposição e colocando os técnicos do Ministério da Integração Nacional para assessorar os municípios, para assessorar o estado no sentido das informações e a partir do cumprimento desta etapa de formulação dos pedidos, dos planos de trabalho, da alimentação, dos sistemas da defesa civil nacional, nós possamos rapidamente fazer a liberação dos recursos para as áreas atingidas. Já o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, afirmou que as famílias afetadas terão acesso ao Bolsa Família antecipado. Essa população mais vulnerável é que sofre mais, os mais pobres, os indígenas, os quilombolas, esses nós vamos dar um tratamento preferencial antecipando o Bolsa Família e até vendo em determinados casos a questão de cestas de alimentos para eles. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está em nossa página na internet. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto